Pra você que quer comprar móveis, hein? Estilo Móveis Pois é, Estilo Móveis, mais uma vez no Shop Tudo, tudo bom, Fontes? Tudo bem Isso aqui é o famoso Fontes, fala, oi Oba, tudo bem? Bom, é o seguinte, eu não preciso falar que na compra de qualquer estofado novo, qualquer conjunto de estofado novo aqui na Estilos Você, o seu estofado antigo vale 7 mil cruzeiros 7 mil cruzeiros, qualquer móvel usado, tá? Não preciso falar, qualquer móvel usado, agora não preciso falar também Que se você não tiver um móvel usado, olha, ganharás de presente Tchan, tchan Esse relógio lindíssimo, tá? Relógio de parede, tá? Legal Bom, vamos aos preços, que eu sei que é o que você quer saber Vou começar, Fontes, me ajuda aqui Primeiro, esse é o conjunto Almanara 3 de 2 lugares, esse é em setim, né? Esse em setim, tá? Todas as cores, a pique móvel, tá? 3 de 29 mil cruzeiros 3 de 29 mil cruzeiros com 1 ano de garantia, hein? 3 de 29 mil com 1 ano de garantia Esse outro que você já está vendo é o conjunto Arujá Também 3 de 2 lugares, esse é em setim? Em setim ou corinho, tá? Esse que vocês estão vendo é em setim Em setim, pode ser em corinho também Também 1 ano de garantia Todas as cores, 3 iguais de? 13 mil cruzeiros Tá bom 3 iguais de 13 mil cruzeiros Esse que você também já está vendo é o Monza Conjunto 3 de 2 lugares Esse tecido, você conhece? Aquele tecido emborrachado que pode limpar Pode lavar, pode limpar, passar pano úmido, tá? Sem maiores dores de cabeça, é certo? Mas tem outras opções Não só em tecido emborrachado Tem corinho, tem coro sintético, setim Todas as cores 3 iguais de 17 mil cruzeiros, tá? Agora duas coisas Eles estão com a promoção na linha de armários, é isso? Isso, armários Bom tempo 60% de desconto E também na linha Pastore Que é todo modulado, você conhece Tem nas cores branco Branco e bege Branco e bege 5 anos de garantia Na Pastore quantos descontos? Na Pastore, 50% de desconto Tá, então não perca Estilo Móveis Fica na Rua Padre João 73, na Penha O telefone é o 296-1314 E 296-2495 Vai estar aberto no domingo E hoje, sábado até as 10 da noite? Isso, na semana até a meia-noite Tá, e hoje, agora, até as 10 Venha correndo Vem so que a gente vai fazer